Quem é da Mangueira sabe que ela tem Histórias musicais Poetas, compositores, porém Abraçam suas cores, se ela vem Carlos, Cachaça e Cartola do Céu vem também Sorrindo iluminar Pra repassar o Braguinha, Chico, Jôminha e Gaetano Todo ano é o Brasil desfilando Betânia, Pete, Carvalho, Giro e Gal E ainda tem Alcior, Corne e Jamelão Por isso em Mangueira o Samba é paixão E o povo é o campeão Por isso em Mangueira o Samba é paixão E o povo é o campeão Quem é da Mangueira sabe que ela traz Histórias musicais E todos cantores ali são iguais No centro da festa dos seus caravais Nelson com seu cavaquinho do céu vem também Sorrindo iluminar Pra repassar o Braguinha, Chico, Jôminha e Gaetano Todo ano é o Brasil desfilando Betânia, Pete, Carvalho, Giro e Gal E ainda tem Alcior e Jamelão Por isso em Mangueira o Samba é paixão E o povo é o campeão Por isso em Mangueira o Samba é paixão E o povo é o campeão Por isso em Mangueira o Samba é paixão E o povo é o campeão Por isso em Mangueira o Samba é paixão E o povo é o campeão 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 Obrigado.